As câmeras parecem que eu sou maior, mas na vida real eu sou pequenininha. A Mariane não teve aí, teve a Patrulha Canina, várias coisas legais. Eu acho muito legal ganhar presente, ainda mais o brinquedo de Dia das Crianças. Eu sou a Mariana Silva Tavares dos Santos, eu tenho 7 anos. E foi muito legal fazer este show, porque a gente sabe que todo mundo gostou, todo mundo dançou, todo mundo se divertiu. Está quase no Dia das Crianças, então foi muito legal dar uns presentes, todo mundo gostou. E é isso. A gente comemorar o Dia das Crianças, isso é um motivo de muita satisfação para nós do fundo. Porque você pode proporcionar a essas crianças um pouco de alegria no Dia das Crianças. E a gente conta com parceiros, com pessoas que nos ajudam. E a gente pede que sejam mais, cada vez mais, para que a gente possa atender mais crianças. Compartilho um bocadinho de amor, por seu canto e canto, não importa onde vou, Pega esse brilho, compartilho um bocadinho de amor. Pega esse brilho, compartilho um bocadinho de amor. Tchau, tchau.